Música É a faca no dente, pô, é a bala no pente, ó, confusão na minha mente Quem disse que não fica pior, derrama o sangue e suor nessa trilha Esquivo dos golpes da vida, já são anos tentando saber Se sondade, vau ou dívida, divido Mesmo sem multiplicar desse tempo pra cá, como ia saber Se o mundo que tem na minha mente fazia crescer ou fazia descer Foi onde perdi a tranquilidade quando me encontrei Cavando um buraco, subi mentindo pra mim sobre o que me tornei Não espere isso passar, só temos uma chance e uma vida E quando a noite chegar, verá então sentido na briga Não espere isso passar, não espere ser tarde demais A vida é curta pra quem quer correr, mas seu destino é você Vagando por horas na rua, contando meus passos em calçada Histórias que a vida tatua, cronicar de uma mente cansada Comi cá é a vida, meu parça, que te dá a incerteza E as cartas na mesa, verdade chinesa Sempre é fatal, aproxima a jogada Às vezes me perco nesse meu caminho Me achando errado e não tem problema Perfume de rosa, sangue nos espinhos Não é toda escolha que vale a pena Não é todo dia que ganha arena Vários castelos feito de areia Pensa Xangô pra seguir nessa trilha Se falta minha fé que derrube a pedreira Não espere isso passar, só temos uma chance e uma vida E quando a noite chegar, verá então sentido na briga Não espere isso passar, não espere ser tarde demais A vida é curta pra quem quer correr mais Seu destino é você quem faz E essas tempestades que são passageiras Se passar o tempo da vida é rasteira Já passei o dia pensando besteira Os planos no vento viraram poeira Quem canta os males espanta Cantando tudo que já vi Engraçado é que esse inverno Nunca vai me deixar partir Tô vendo a estrada que eu posso seguir Tô vendo o caminho que eu já quis traçar Fiz essas escolhas e não tô aí Mesmo com a mente querendo voltar Mesmo disposto a mudar e partir E pedir essa vida e não posso correr Tudo que eu faço reflete em mim Tudo que eu quero é já não me perder Não espere isso passar Só temos uma chance e uma vida E quando a noite chegar, verá então sentido na briga Não está apenas que alguns de nós, está em todos E na medida em que deixamos nossa luz brilhar Nós inconscientemente damos às outras pessoas A permissão para fazer o mesmo Na medida em que nos liberamos de nossa luz É isso aí Foi o inverno 2 rapaziada Muito obrigado aí por quem está presente Aplausos 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 Aplausos